Agricultores familiares impactados com problemas de preço e também com adversidades climáticas têm até o dia 31 de maio para solicitar renegociação das parcelas de investimento. Se você é agricultor e contraiu operações de investimento nas modalidades do PRONAF, PRONAMP, BNDES e Fundo Constitucionais e tem enfrentado problemas em honrar as prestações de vencimentos agora no ano de 2024, caso você esteja em dia com as suas operações até o final de 31 de dezembro de 2023, você pode procurar sua instituição financeira solicitando a renegociação. No estado do Paraná, as atividades que estão envolvidas através da resolução do Ministério da Fazenda e também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são atividades de milho, soja e pecuária leiteira. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávero, o agricultor precisa comparecer à instituição financeira munido de um laudo técnico, assinado por veterinário, zootecnista, técnico agrícola ou engenheiro agrônomo demonstrando a sua condição de vulnerabilidade em relação ao pagamento. Lembrando que o prazo vai até 31 de maio que você pode fazer esta solicitação e as operações são para investimento. Fique atento com estas informações, com o prazo, para que você não perca esta grande oportunidade.